Chegou Senna Campeão, uma edição especial das revistas 4 rodas e grid em homenagem ao novo campeão do mundo de Fórmula 1. Você vai conhecer toda a trajetória deste brasileiro voador rumo ao título mundial. O primeiro kart, a explosão de talento na Inglaterra, o sucesso na Fórmula 1600, Fórmula 2000, Fórmula 3 e a arrancada na Fórmula 1 até a consagração no grande prêmio do Japão. Não perca a edição especial Senna Campeão, um documento histórico para você ler, guardar e colecionar.